Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de ficar triste, eu gosto mais de você, eu gosto mais de você. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar quieto, eu gosto de ficar triste, eu gosto mais de você. Eu preciso de você, eu preciso que pense em mim, eu preciso passar os dias presos encostados em teu peito, com os olhos meio abertos, inspirando e intimado pela sua respiração. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto mais de você. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto mais de você. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto mais de você. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto mais de você. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto mais de você. 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 Eu gosto mais de você.